Tô deixando a manda aí, ó E aí, aí só, boa, boa, tá ligado, é nó que voa Diretamente da terra da garoa, SP, capital das folhas Nós gosta de conta, dinheiro e amor Num banca bucana, nem blue label, nem sua É que essa mina tá metendo louco, vivo gastando, bacana demais Pés de pandora, testa, bicodo, quente, banquete, como é um preto sagaz Só de crocodilo, cordão, pingetão, ouro maciço Ela sabe que é liso, e nóis vem pra mostrar qual é Vagabundo, botou fé que nóis podia Anda pesadão, e quem tá na visão, cê tá ligado, é o canetinha Pra ser dificuldade, mas nunca perdemos a linha Trocamos o prensado na 10G da flor purinha Estativa africana, gostosinha E se nóis tá de gente, bandida, pausa mesmo Recalcado, tá frustrado, não aguenta, tá me vendo Marcha no que é que esforço, festa lenta Gostosona, cai pra dentro E se nóis tá de gente, bandida, pausa mesmo Recalcado, tá frustrado, não aguenta, tá me vendo Marcha no que é que esforço, festa lenta Gostosona, cai pra dentro Um brinde pros maloqueirais, pras gatonas sem massagem Gostosona, tá no engate E a morena é um veneno e hoje eu tô só de passagem Dinaloa, patronagem E se tu se apegar na morena, cê deita Pilantra, bandida, te pega no deixa Louca, alucinada, na chá de buce Da cor de bombom é a calcinha cereja E agora na roleta, capital de SP Nós faz até chover, nós vai botar pra acelerar Quem quiser fuder é 011, o DDD E nós que é o 011, tá na linha pra habilitar E se nóis tá de gente, bandida, pausa mesmo Recalcado, tá frustrado, não aguenta, tá me vendo Marcha no que é que esforço, festa lenta Gostosona, cai pra dentro E se nóis tá de gente, bandida, pausa mesmo Recalcado, tá frustrado, não aguenta, tá me vendo Marcha no que é que esforço, festa lenta Gostosona, cai pra dentro Por que que essa bandida viu em mim? Ela brisou no pretinho Será que ia me querer se eu não tivesse assim? Cheiroso, tatuado, roncando novinho Devoqueira nas pistas, capa o branquinho Vou perguntar se ela se lembra Nas antigas quando me derrubar Tá, vou ver como que tá minha quebra Vou marolar só de marar E olho, vai pelo pote dos outros Quem não pode é o seu louco e se moscar Tá ligado é coro Na favela fui desembolto Pra poder contar meu troco eu fui buscar Meu pote de ouro Na época da antiga me lembro das tia Enchi a boca pra dizer que eu não ia chegar Saí de madrugada da minha moradia Perdi pro pai de lá de cima me abençoa Se a polo branca combina com o sorai amaspirante Vê esse mole quer jogar Sente o cheiro da minha planta E vejo o céu quando me vê passar Pode ela ficar quando tá comigo De presente pra bandida dei um novo nivus Mas é avançado e as calica tudo sabe disso Que o gangueiro tá na mídia o saldo tá bonito Lacoste nos trajes Lancei a colab nova no pé O off-white importado da Europa Me fala aí maloca Se as bebê não posa Quando vê o neguinho chucreza Pesado de dedeiro e cola Meu mano Jimmy Joyce Deixou avaliado No meu pescoço a casa No meu braço um carro Foda essa inveja O cachê tá lindo Olha o gordão de meca De velho e o bandido Aí não me leve a mal Essa é a levada Patricinha branca Ela na garupa da minha africa Fala preto acelera Não para por nada Quer pegar uma adrenalina Essa bandida revoltada E se nós tá de jet Bandida pausa mesmo Recalcado tá frustrado Não aguenta tá me vendo Macha no que é que esforço Vê esse talento gostosona Cai pra dentro E se nós tá de jet Bandida pausa mesmo Recalcado tá frustrado Não aguenta tá me vendo Macha no que é que esforço Vê esse talento gostosona Cai pra dentro Tchau 又 anota Tchau Tchau Obrigado.